Você já ouviu falar no segredo não revelado de Elder Ring? Pois é, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, porque ele recentemente foi comentado pelo diretor Miyazaki. O Hidetaka Miyazaki, como eu falei, a gente tá dando uma série de vídeos aqui porque ele deu umas entrevistas e... A entrevista é um tanto longa, foram pra vários sites, então a cada vez vai aparecendo mais pontos interessantes dessas entrevistas, embora eu li algumas delas, né? Sempre acaba passando alguma coisa desapercebida. E o Miyazaki falou sobre um segredo em Elder Ring ainda não revelado. Então, a gente começa o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, lembrando que a DLC de Elder Ring tá com desconto lá na nuvem, que você ativa pela Steam, por enquanto apenas no PC, né? Então clica aí na descrição, clica também aí pra você participar com o Correio PlayStation 5. E vamos comentar sobre isso aqui. Bem, o que acontece, né? O Miyazaki aí deu uma série de entrevistas e no meio ali desse papo, ele comentou um pouquinho sobre confiar nos jogadores, né? Como os jogadores já descobrem algumas coisas, eles exploram o jogo de diversas formas e descobrem diversos segredos que eles deixaram ali. Então, assim, né? O Miyazaki já sabe disso e por isso que, vira e mexe, eles deixam segredos, coisinhas ali, né? Que deixam a galera descobrir e tal, porque ele confia que o público vai descobrir uma hora ou outra, né? E ele chegou e falou com as seguintes palavras. Pra mim, né, pessoalmente, ainda tem um pequeno elemento que ainda não foi descoberto. Então, talvez esteja ali pela interpretação dos jogadores, ou talvez alguma investigação mais a fundo jogando, Mas tem alguma coisa que eu estou ansioso pro pessoal descobrir. E não é uma questão se vão descobrir, é só uma questão de quando vão descobrir. Uma hora a galera vai descobrir, né? Mas tem alguma coisa pequena que ainda ali, né, não foi descoberta pelos jogadores, né? A galera perguntou ali, o entrevistador perguntou e tal, né? Sobre isso daí, o que poderia ser e tal. E ele não revelou nada, né? Nem deu uma pista do que poderia ser, né? Mas ele ainda fica muito feliz de como os jogadores, né? Conseguem descobrir as coisas e segredos ali que eles colocaram de uma forma bem ali misteriosa, né? A gente teve até algo que não foi o Miyazaki, mas a gente teve um segredo ali no desmão Souza da porta Que foi descoberto um tempinho depois ali com a galera e a comunidade investigando. E agora, com o Miyazaki falando isso, né? Eu tenho certeza que a comunidade vai ir bem a fundo pra descobrir, tentar descobrir esse segredo, né? E qual será que pode ser esse segredo? Bem, galera, vira e mexe eu comento sobre a tal da quest do Patches, né? Que eu acho que é uma quest incompleta pra mim. Eu tenho muito essa sensação de que falta algo ali, né? Eu não sei se esse pode ser o segredo. Pode não ter nada a ver e pode ser que realmente era pra acabar daquela forma. Mas seria muito legal se de fato fosse esse o último segredo, né? Só pra relembrar vocês o que acontece. No Elder Ring, né? Ele quando lançou a quest do Patches ia até um momento ali, que eu não me lembro agora qual era o momento correto, né? Mas ela meio que acabava abruptamente ali, né? E lá no Patch 1.04, tipo, o jogo saiu em fevereiro e em abril, esse Patch ele adicionou um pouquinho mais da quest do Patches. O Patches adicionou a quest do Patches, é mais ou menos isso aí mesmo, né? E nesta adição de dois meses depois, você de fato tinha um trechinho de quest pro Patches, né? Onde você encontra ele no Shaded Castle, lá no castelo, né? Que ele tá meio ferido e tal. E ele pede pra você ajudar a Tenet, que faz parte da quest da Tenet ao mesmo tempo. Porque quando você derrota o Raikard, a Tenet fica lá, né? Papando o Raikard ali, né? Pra... E fica ali, vidrada fazendo aquilo, né? E o Patches, ele fala, ah, entrega esse item lá pra Lady Tenet, que é pra ela relembrar e tal do passado dela, né? Que fala que ela era uma dançarina e tal. E o Patches depois, ele se move de volta pra caverna lá, e você pega o gesto com ele. Então a quest do Patches, realmente ela conclui, né? Só que a da Tenet, que é o esquisito, porque quando você entrega ali, né? As castanetas pra ela, eu não lembro se ensinou no português. Ela fala, o que é isso? Eu só quero continuar devorando o meu Lorde. Ela só fala essas palavras e acabou. Então, tipo, é muito... Eu acho muito esquisito você ter um item pra você dar pro NPC, né? Pra esse NPC falar só isso. O que é isso? Eu não preciso disso, eu devo continuar devorando o meu Lorde. Assim, é meio inútil, né? Nada acontece, nada muda, você não ganha nada por isso, né? Você não ganha um gesto, você não ganha nada. Então, tipo, não há uma recompensa por entregar esse item. A não ser uma linha de diálogo que ela manda você sair fora. O que eu particularmente acho que não faz muito sentido. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Mas eu tenho esse sentimento de uma quest incompleta. Muitos falam que a recompensa dessa quest é justamente, né? Este item que ele fala um pouquinho sobre a Tenet, né? Que é utilizada por dançarinas de uma terra estrangeira. Que é pra mostrar que ela veio de uma terra estrangeira, de fato, e tal. E que essa seria a recompensa da tal quest. Só que, cara, se você for ver a descrição da Castanetes lá. Ele simplesmente não é uma informação muito importante, ó. Ele fala que essas castanetas foram usadas por dançarinas de terras estrangeiras. E foi recebida do Patches. Esta dança apaixonante compromete em nenhum tipo de sedução. Mas apenas uma beleza dignificada, né? Mas essa informação, né? Sobre ser uma dançarina e tal. Já existia na máscara da Tenet, por exemplo. Que fala, né? Que é a imagem de uma rainha, né? Estrangeira. E muito tempo atrás, quando o Ryker olhou pra Tenet. Ela tava trabalhando como dançarina numa ilha estrangeira. Então, ele fez ela de sua consorte, né? Ela era o único humano restante ao seu lado. Quando ele se tornou a serpente da blasfêmia. Então, tipo assim. A gente já sabia do passado da Tenet. Não precisava muito desse ícone. Talvez a gente só sabe que agora ela era uma dançarina. Que não tinha a ver com o que a galera pensava que ela seria, né? Que é um tipo de dança-princípio diferente ali. Mas é isso, cara. Tipo assim. Eu não acho que isso aqui, né? Seja uma recompensa adequada pra concluir uma quest da Tenet. Que não parece ter fim no meu ponto de vista. Claro. Que pode ter acabado dessa forma. A intenção era apenas esse item mesmo. E mostrar que não importa o item que você desse pra ela. Ela tava ali vidrada. Em devorar o Ryker, por exemplo. Pode ser. Mas eu acho esquisito. Tá? Pode ser também que não realmente não seja nada, né? E que o segredo. O pequeno segredo. Seja uma outra coisa. Mas eu não consigo ainda tirar essa quest da cabeça. Ela me parece muito mal finalizada. Né? Eu não sei se todo mundo tem esse sentimento que eu tenho aqui. Tanto que eu especulava, né? E especulo ainda. Que a gente pode ter uma pequena continuação dessa quest. Talvez em algum momento da DLC. A gente pode ter até talvez alguma coisa relacionada a Tenet na DLC. Até porque a gente tem umas armaduras com máscara e tal. Que lembra um pouquinho. E que pode até pertencer à terra dela, né? Porque essa roupa é da terra dela. Mas isso daí fica total no campo das teorias por enquanto, né? Mas a gente não sabe ainda o que vai ser esse segredo. Eu cheguei a ver. Eu não sei se fizeram data mining nessa quest já. Pra descobrir se tem mais coisas. Porque a galera ignora muito essa quest. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que... Sei lá. Eu olho pra essa quest e falo. Mano, tem coisa aqui. Não é possível. Mas basicamente a gente tem um segredo aí não revelado do Miyazaki ainda. E pode ser qualquer coisa. Pode não ser isso. Pode ser alguma coisa bem simples. Alguma coisinha básica. Né? Aquele como ele falou. É algo pequeno aí que tá pra ser revelado. Mas vale lembrar também. Eu acho que isso não vai se repetir. Mas o Miyazaki já trollou a galera. Uma vez falando sobre um colar. Que é um item inicial que é inútil no Dark Souls 1. Falando como se aquele colar tivesse um segredo. Se eu não me engano. Acho que quase um ano depois. Acho que foram nove meses depois. Ele falou que tava zoando. Tava brincando com vocês galera. Não tem nada. Literalmente não existe nada nesse colar. Sei lá. Vai que é outra piadola aí do Miyazaki. Eu acho que ele não ia repetir a mesma piadinha. Que ia ficar meio... Talvez estranho. Mas eu também posso descartar essa possibilidade. Mas o fato é que temos algo escondido. Dentro de Elden Ring aí. Que ainda não foi descoberto. Uma coisa pequena. Vamos ver o que vai ser no futuro. Né? Porque Bloodborne teve coisas cinco anos depois de descoberta. Aí meus amigos. Então vamos ver. Né? Mas o Miyazaki tá confiante que a galera vai encontrar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.